Essa é do verão, miro Joga na frente, puxa e estica, e uma reboladinha Bota de lado e pina gostoso, que eu vou da tremiguinha Treme, 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 treme Danadinha, treme, 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 treme Balançando essa bundinha, treme, 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 treme Danadinha, treme, 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 treme Dança nova, miroza e mar Essa com certeza é sucesso dos paredões Eu vou lançar uma brincadeira, eu sei que vocês vão gostar Não tem segredo e todo mundo vai fazer É só ligar o paredão e convidar todos os amigos Aumente o grave que o coro vai comer Joga na frente, puxa e estica, e uma reboladinha Bota de lado e pina gostoso, que eu vou na tremidinha Joga na frente, puxa e estica, e uma reboladinha Bota de lado e pina gostoso Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Joga na frente, puxa e estica, e uma reboladinha Bota de lata e pina gostosos que eu vou dar tremidinha Treme, 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 danadinha Treme, 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 balançando essa bundinha Treme, 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 danadinha Treme, 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 balançando essa bundinha Treme, 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 danadinha Treme, 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 balançando essa bundinha Treme, 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 treme danadinha Traga a bebida, Miro Meu disco, a lentinha 77-9100-1996